Agora a gente mostra imagens de um acidente na Avenida Minas Gerais, no bairro Morado do Vale, aqui em Governador Adalas. Conhecido como perto da minha casa, quase na hora que eu tava saindo, viu, Lamonier? Olha lá. Do lado da minha casa, olha lá. Olha lá. Não, e esse foi o segundo acidente, né? Porque domingo teve um terrível lá também. Aí, ó. Uma motociclista ficou ferida depois de ser atingido por um carro. Dá uma olhada lá, ó. O carro tá desgovernado por quê? Você viu lá, Lamonier, o movimento do ônibus? Olha lá. O ônibus vai dar uma tirada daquele veículo preto ali, ó. Todo mundo vai fazer a conversão à esquerda pra entrar na minha rua. É conhecido como minha rua, né? É, ela vai entrar à esquerda. Olha lá. A pancada. Quem vai contar esse caso pra gente é o repórter Lucas Alves. Aí eu domino, hein, Lucas? Tá na minha rua. Veja bem, Nico. A polícia foram apresentadas várias versões, né, do ocorrido, de cada um dos envolvidos neste acidente no bairro Morada do Vale, aqui em Governador Valadares. Segundo a versão da condutora da motocicleta, ela seguia pela avenida Minas Gerais, sentido bairro e Cidade Nova, quando reduziu a velocidade no cruzamento com a rua José da Flonfaria. A condutora ali sentiu já a batida do veículo do carro branco. Ela ficou ferida com a fratura exposta na perna e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Já segundo a condutora do veículo do carro, ela seguia bairro Cidade Nova para o centro pela avenida Minas Gerais e após fazer a rotatória localizada ali na BR-259, ela sentiu a batida também do veículo que ela conduzia. Depois disso, ela percebeu ali que o veículo, ela teria perdido o controle do veículo da direção batendo na motocicleta. O acidente também acabou envolvendo um ônibus que estava passando ali por essa pista. A gente consegue ver nas imagens aí a variedade de pessoas, de veículos envolvidos neste acidente. A perícia precisou comparecer à perícia da Polícia Civil, precisou comparecer ao local do acidente para realizar os trabalhos de costume. O condutor do carro branco assinou um termo de auto de infração de trânsito, porque estava dirigindo o carro com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Eu volto com você, Nico. É, tá aí o acidente. José da Flonfaria, esquina com Minas Gerais. Ali eu moro desde o dia 9 de setembro de 2012. É, fui um dos primeiros moradores dessa rua aí, viu, Lamonê? É, pensa no lugar que tem acidente. Tudo, é pé da rotatória. Ali na rotatória, domingo mesmo, teve um que subiu a... Eu tenho imagem aqui, se o Júnior quiser mostrar aqui, eu vou pro intervalo aqui. Vocês colocam a imagem do que aconteceu domingo. O sujeito sozinho, saiu subindo o passeio lá. O pessoal fica usando ali para ficar treinando os outros também e dirigir, rapaz. Ah, me ajuda aí, ué. Criança da gente está brincando na rua lá e tem que ficar lá em lugar de treinar a gente que não é... Que não é, não tem... A autoescola pode ir. A autoescola pode ir em qualquer lugar, né? E tem o instrutor que é habilitado para instruir. Agora, você num carro qualquer, porque o carro qualquer é para ensinar, porque o carro da autoescola tem um recurso, né, Lamonê? Tem um freio auxiliar, tem um mecanismo lá, né, para auxiliar. A pessoa fica ensinando, a pessoa... É, gente. Mas tudo terminou bem, viu, Lucas? O SAMU chegou lá, atendeu, ontem ao SEPA está tudo bem. E agora é lidar com os prejuízos materiais. Isso é morado do Vale 3, viu, redação? É morado do Vale 3 ali. Ó, Lucas, estamos juntos. Depois você vai lá em casa, Lucas. Toma um café lá. Mas você não vai parar ali para você entrar à esquerda, não, porque eles vão chegar na sua traseira lá, eu já gosto de ser longe, tá? Já estou avisando. Vem comigo aqui.